Música Eu lembro do Nesk Clutch, eu estava tirando meu cabelo, foi muito rápido para um jogador fazer isso. Quando você está no 1 v 5, você não tem que ganharam. Você pode esperar algumas vezes que jogadores podem fazer essas coisas, mas não exatamente como ele fez. Depends da situação quando refere a um 1 v 5 Clutch, seja muito ou seja um pouco. Se você falar da Pro League, com jogadores que estão no mesmo nível de você, é uma das melhores sentimentos que você pode conseguir. Quando você está assistindo uma equipe tentativa de clúchir em uma situação quase que não se torna. O stress é todo. Você só tem certeza de que ele vai fazer o melhor decisão. E então é quando você consegue performar o seu melhor. Você tem que ter muita sorte, você tem que ter um pouco de negligência no adversário. E você tem que estar completamente na zona. Você tem que pensar em nada mas exatamente onde os inimigos estão, o âmbito você precisa de desafio, o âmbito você precisa de evidência. Uma das mais importantes coisas a considerar enquanto você está jogando é tentar isolar os inimigos e conseguir ter as muitas 1v1s possível. Porque você é um número de número, você quer entrar em 1v1 engajamento. Ele ganha a 4k e a 1v4. O que um bom trabalho! Black Dragons, PEN Gaming! Eles estavam jogando contra PEN Gaming, e foi realmente um match-up. Eu estava começando a gritar, o adrenalina estava explodindo no meu corpo. e eu comecei a gritar. Estava parado só mirando aí, esperando alguém implantar, entendeu? Tinha muito o que fazer, estava só mirando aí. Quando o Ziggi morreu, eu falei, ah, aí complicou. Perder um x5 é quase impossível ganhar o M6, né? Quando eu matei esse cara aí, aí eu falei, mano, não vou perder esse aqui não. Aqui eu vou ganhar. Eu não escutei a estca ainda. Tanto que se você viu o Ziggi aqui, ele vai falar, ó, mais um, mais um. Aí eu viro e consigo matar. Vai partir, descer, triple kill! 4k do Nesk! Impressionante! Aí tinha a câmera ali, eu sabia que eu não ia morrer pra ele nesse pixel, porque é muito roubado. Quando você mata o quarto, cara, normalmente, o saldo de adrenalina vai subir. Sobe muito a ponto de você tremer. Mais uma situação secada pra ele. E o pixel melhor, o Nesk! Consegue um clutch! Espetacular! Passou pra cabeça, foi tipo, caramba, consegui fazer isso. Eu fui olhei pros lados e o Ony colocou na mão na cara. Falei, nossa, velho. Mas a energia que o time teve depois disso foi uma coisa inacreditável, cara. Eu mesmo senti isso na hora, eu fiquei todo arrepiado, entendeu? Depois que você ganha o clutch, é um rush de excitamento e sensibilidade. Eu acho que é uma das razões por que muitos dos profissionais se tornam e ainda tentam ser o melhor. Quando ele ganhou, 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 quando ele ganhou. Para mim, foi um momento especial, porque foi meu primeiro clutch que eu ganhei, meio que eu descobri um pouco do potencial que eu posso ter. Naquele momento, isso despertou e eu consegui fazer aquilo. Então, foi onde eu pensei, se eu me dedicar mais, eu vou conseguir aumentar o meu nível de habilidade. Então, desde aquele dia, eu procuro treinar sempre, ainda mais. Procuro buscar esse mesmo potencial que eu tenho. Eu não sei se um dia eu vou conseguir, mas eu espero que sim, com toda essa dedicação que eu tenho, mas... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto